E em Varginha, o repórter Matheus Monteiro conversou com o irmão do piloto do avião que caiu aí com a família em Patos de Minas. Vamos ver a conversa. As imagens são do último voo do médico Marcos Nogueira Chagas antes do acidente. Na aeronave, além do médico, estão o pai dele e dois sobrinhos. Marcos tinha 45 anos. Natural de Varginha, no sul de Minas, o médico radiologista morava em Brasília, no Distrito Federal, com a esposa, também médica, Carla Giannini Pereira Medina, de 44 anos, e os três filhos. Pedro Vitor Chagas, de 12, Lívia Giannini Chagas, de 10 e Luísa Giannini Chagas, de 7 anos. Todos estavam a bordo da aeronave que Marcos tinha comprado há poucos meses. O avião caiu perto do aeroporto da cidade de Patos de Minas, na região do Alto Paranaíba. Ninguém sobreviveu. Eles voltavam de um fim de semana na casa de familiares do médico em Varginha. Chegaram na sexta-feira aqui em casa. Como choveu a madrugada inteira, ele programou para sair por volta de entre 9 horas e 10 horas. O avião, pilotado pelo Marcos, onde também estavam a esposa e os três filhos do casal, decolou aqui do aeroporto municipal de Varginha, por volta das 9h30 da manhã de domingo, com destino a Brasília. Cerca de uma hora e meia depois, a família recebeu a notícia da queda da aeronave. Além da medicina, Marcos tinha paixão por voar. Era o sonho dele. Ele lutava, ele fez o curso, ele lutou muito para ter esse avião. Inclusive, já estava programando para comprar um outro avião mais possante. Era o sonho dele. A aeronave, fabricada em 2013, estava regularizada junto à ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, na categoria experimental. Segundo o irmão, o gosto pela aviação fez com que Marcos comprasse o avião. Mesmo contra a vontade da família. Todos aqui em casa, principalmente a minha mãe, não aconselhava, porque a gente não tem histórico na família da aviação. Então, o que surgiu foi ele, esse sonho dele. Então, a família não aconselhava, não. Mas respeitava ele. Nas redes sociais, Carla sempre postava fotos com o marido e os filhos. Nesta publicação, de maio de 2017, ela mostra um desenho da família feito pela filha mais nova. Assim, a gente pensa, a nossa vida, a cronologia da nossa vida é nós levarmos nossos pais, né? Agora, para um pai enterrar um filho, é uma dor muito forte, cara. Eu falo para você, olha, não tem palavras. Os corpos foram levados para o IML de Patos de Minas. As cinco vítimas serão veladas e enterradas em Varginha. É muito difícil, viu? Eu queria até deixar uma mensagem aqui. Os filhos, vocês que estão me ouvindo aí, você que está sentado no sofá aí, assistindo a Record, dá carinho para o teu pai, abraça mais o teu pai. Você viu, eu abracei meu irmão. Eu não vou abraçar ele mais, cara. Então, abraça o teu pai, não responde para o teu pai, não, porque não volta mais, acabou. Não volta mais. Triste, né? O velório deve começar às seis horas da tarde na Associação Médica de Varginha, no centro da cidade. O enterro está marcado para amanhã. E mais uma vez, a gente lamento e envia as condolências aos amigos e familiares.